O Saber Direito desta semana é com o Procurador Federal Carlos Mendonça. O curso é sobre Direito Previdenciário. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet e é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, amigos do Saber Direito. Eu sou o professor Carlos Mendonça, professor de Direito Previdenciário, e essa matéria é objeto da nossa aula de hoje, onde nós vamos abordar os benefícios dos dependentes dos segurados do INSS. Especificamente, nós vamos tratar da pensão por morte e do auxílio-reclusão. Dois benefícios previstos na Lei nº 8.213, a partir do artigo 74. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre os benefícios que estão previstos na legislação acerca do... sobre benefícios de dependentes dos segurados. Começando pela pensão por morte, esse é um benefício cujos destinatários são os dependentes dos segurados. Você vai encontrar o rol de dependentes no artigo 16 da Lei nº 8.213. Sobre esses dependentes, nós até já falamos em uma aula anterior, que eles vão ser divididos em três categorias, em três etapas. Na primeira etapa, na primeira categoria, nós vamos ter cônjuge, companheiro, filho menor de 21 anos ou inválido. Na segunda categoria, nós vamos ter os pai e mãe, né? E na terceira e última, o irmão ou irmã menor de 21 anos ou inválida. Então, qual seria o fato gerador de uma pensão por morte? A partir de que momento que uma pessoa passa a ter direito a uma pensão por morte? Esse benefício, ele tem dois fatos geradores, tá? Apesar de ser a pensão por morte, a morte pode ser real ou a morte pode ser ficta. No caso da morte real, a prova desse óbito, ele acontece através de uma certidão de óbito. Mas, quando o fato gerador é uma morte presumida, aí a gente vai precisar de um procedimento judicial e esse procedimento vai definir a data do desaparecimento, a data em que nós vamos considerar o óbito do segurado e é a partir daí que o dependente passa a ter direito a esse benefício. Então, no caso da pensão por morte presumida, a legislação, o artigo 78 da lei 8.213, ela prevê que o dependente deve aguardar um prazo de seis meses antes de recorrer à justiça. Ultrapassado esse prazo, ele ingressa com uma ação declaratória de morte presumida, onde ele vai apresentar todos os documentos que ele reuniu durante esse período de seis meses, vai demonstrar para o juiz que ele enveredou todos os esforços no sentido de localizar o segurado, que até então ele consta apenas como desaparecido. Reunidos esses documentos, o juiz vai aquilatar, vai avaliar essa documentação. Se ele se convencer que esse segurado está desaparecido, ele vai declarar por sentença a sua morte e a data dessa sentença é que nós vamos considerar efetivamente como a data do óbito. E aí, daí para frente, o pedido de pensão passa a ser feito da mesma forma daquela da morte real, através da certidão de óbito. Feito o pedido de pensão, a Previdência vai analisar se aquele dependente preenche os requisitos legais para obtenção desse benefício. Caso o benefício seja deferido, vai ser emitida uma carta de concessão e a partir daí ele recebe essa pensão até que perca a qualidade de dependente. Então, a morte, tanto real quanto presumida, é fato gerador do benefício pensão por morte. Esse benefício, ele tem um prazo de requerimento e esse requerimento vai ter efeito sobre o início do pagamento. Então, a partir de que momento que a pensão por morte é devida? Vamos tratar desse tema, então. Ocorrido o óbito, o dependente, ele tem 30 dias para fazer o requerimento do benefício. Se esse requerimento for feito dentro de 30 dias, ele vai receber o benefício desde a data em que ele fez o requerimento. Mas isso só vai acontecer se o pedido for feito dentro do prazo de 30 dias. Caso o dependente demore a fazer o pedido ultrapassando esse prazo inicial de 30 dias, o benefício passa a ser devido da data do requerimento. Se ele demorar muito tempo para pedir o benefício, demorar, por exemplo, 2, 3, 4 anos, como é que fica a data de início do pagamento? Vejam que o pedido de pensão por morte ou qualquer outro benefício, ele é imprescritível. Não há um prazo em que você tenha que ir lá e fazer o requerimento. Esse prazo que eu estou passando, ele tem a ver com o início do pagamento. Então, se você fizer o requerimento dentro de 30 dias, recebe desde a data do óbito. Caso esse prazo de 30 dias seja ultrapassado, o benefício vai ser pago a partir da data de requerimento. Mas, a qualquer tempo, o segurado poderá pedir a pensão por morte. Na verdade, o dependente, ele pode pedir a pensão por morte, só que ele vai perder todo esse período. O pagamento será feito a partir do requerimento. Não há prescrição para o pedido de pensão, como não há prescrição para o pedido de qualquer benefício. A demora tem como consequência o interessado perder as prestações por conta desse atraso. A única exceção recairia sobre o absolutamente incapaz. Então, caso um dependente seja absolutamente incapaz, ou seja, seja menor de 16 anos, nessa situação não vai incidir a prescrição. Imagine que um segurado venha a falecer e esse falecimento, ele acontece quando a criança tem apenas 2 anos. Nesse caso, se ela demorar a pedir a pensão, vai pedir a pensão apenas com 15 anos de idade, ela vai receber todos os atrasados. É uma situação bastante específica para aquele dependente que é absolutamente capaz, ou seja, que tem menos de 16 anos. Fora isso, incidirão as regras que eu acabei de falar. Relembrando um pouco quem são os destinatários da pensão por morte. Então, na primeira categoria, na categoria preferencial, naquela em que não há necessidade de comprovação da dependência econômica, nós vamos ter o cônjuge, o companheiro e o filho menor de 21 anos ou inválido. Especificamente nessa primeira categoria, vamos tecer aqui algumas considerações sobre a união estável. Então, tem duas formas de você manter uma união estável com uma pessoa. Existe aquela união homoafetiva de pessoas do mesmo sexo, que hoje, desde a decisão do Supremo Tribunal Federal, ela é contemplada com benefício de pensão por morte. Nós temos a união estável tradicional entre homem e mulher. Não há qualquer diferença entre elas. Os mesmos documentos que provam a união estável entre pessoas de sexo diferente, podem ser utilizados para a comprovação de uma união estável de pessoas do mesmo sexo. Esses documentos, eles estão elencados no decreto 3048, de 1999, e lá você vai ter uma pleia de 30 documentos. Você precisa levar apenas três para comprovar essa união estável. Podem ser fotografias, cartas, pode ser uma fiança reciprocamente otorgada, pode ser um documento que comprove a dependência econômica, a indicação do companheiro como dependente no clube, ou seja, as provas são as mais variadas possíveis, de modo que se você conseguir levar pelo menos três desses documentos, a comprovação vai ficar muito mais facilitada. É claro que a gente não precisa descartar a prova testemunhal. A prova testemunhal tem sido bastante utilizada na comprovação dessa união estável e todo esse acervo probatório reunido juntamente com a prova testemunhal, eles serão anexados a um procedimento administrativo chamado justificação administrativa. Então, sempre que você quiser fazer prova previdência de um fato, e você não tiver o documento que comprova esse fato, você tem que pedir a instauração de uma justificação administrativa. Essa justificação, ao final, ela vai ser analisada pela Previdência Social e ela vai emitir uma conclusão, se ela acata ou não essa documentação como suficiente aprovar aquele fato. Agora, cuidado, porque se a legislação exigir um documento público para comprovação de um fato, a justificação administrativa não poderá ser utilizada. Eu exemplifico. Imagine que você tenha matrimônio com um segurado da Previdência e aí, por alguma razão, você perdeu a sua certidão de casamento. Caso ele venha a falecer, quando você for fazer o pedido de pensão, você precisa levar a certidão de casamento. Nesse caso, não vamos admitir a justificação administrativa porque o casamento é provado através de um documento público emitido por um cartório e aí, caso haja perda extravida desse documento, basta pedir a segunda via. Então, a justificação serve para provar fatos perante a Previdência, principalmente a união estável, desde que a lei não exija um documento público para essa comprovação. Dou até outro exemplo. Imagine um filho querendo comprovar a situação de filiação. Se ela quiser fazer isso, o documento adequado é a certidão de nascimento. Ela não vai poder levar testemunhas, fotos, para provar a filiação. Filiação se comprova através de certidão de nascimento, como o casamento se comprova através da certidão de casamento. Apenas a união estável é quem sejaria a possibilidade dessa comprovação através da justificação administrativa. Feito o pedido, dentro daquele prazo que eu acabei de falar, o benefício vai ser processado e aí nós vamos verificar quantos dependentes se habilitaram à pensão. Como é que a Previdência toma conhecimento do número de dependentes? A princípio, a certidão de óbito é o documento adequado. Então, quando o dependente apresenta uma certidão de óbito à Previdência, lá embaixo está escrito, era casado, era solteiro, ele deixou filhos, filhos menores. Esse é o primeiro indicativo de que o segurado deixou dependentes. Vamos imaginar, então, que ele seja casado e ele tenha dois filhos menores. A princípio, eu tenho três dependentes. Os três dependentes, eles estão, figuram, na mesma classe, na mesma categoria. Portanto, eles vão dividir essa pensão. Vai ficar um terço para cada um. Mas vamos supor que apenas a esposa e um dos seus filhos peçam a pensão. E a Previdência, ciente de que ele tem dois filhos, isso seria um obstáculo à concessão da pensão ou não? Na verdade, a ausência de requerimento de benefício de pensão por morte por um dos dependentes não cria qualquer obstáculo à concessão do benefício. A inércia de um deles não impede que aqueles que foram mais rápidos, mais diligentes, obtenham a pensão. Então, com a notícia de três dependentes estampada lá na certidão de óbito, apenas dois fazem o requerimento do benefício. O benefício vai ser deferido, apenas aqueles dois que fizeram o requerimento vão dividir em partes iguais, 50% para cada um. E o dia que esse outro dependente se animar em pedir a pensão, ele vai ser habilitado a partir da data desse requerimento. O que ele deixou de receber, ele não tem como mais receber, até porque, como eu falei, há um prazo de 30 dias. Superado esse prazo, então, o benefício vai ser devido a partir da data do requerimento. Concedido o benefício, como é que nós vamos aferir se o valor está correto? Qual é o valor de uma pensão por morte? Na verdade, duas situações podem se apresentar. Quando o segurado está aposentado ou quando o segurado está em atividade. Se o segurado já estiver aposentado, o cálculo da pensão é extremamente simples. Basta que você transforme o valor da aposentadoria em pensão por morte. Então, se ele ganhava 2.500 de aposentadoria, o valor da pensão vai ser o mesmo, ou seja, 2.500 reais. Uma situação mais complexa vai se apresentar quando o segurado ainda estava em atividade. Se ele estiver em atividade, como que se calcula a pensão por morte? É de uma forma diferente. Primeiro, calcula-se a aposentadoria por invalidez, que ele teria direito, na data do óbito, apurado esse valor, aí sim eu vou converter em pensão por morte. Então, duas situações. O segurado já estava aposentado. Converto o valor da aposentadoria em pensão. O segurado estava em atividade. Nesse caso, primeiro calcula-se uma aposentadoria por invalidez e aí transforma o valor dessa aposentadoria por invalidez em pensão por morte. Os dependentes, então, passarão a receber essa pensão até que um deles ou todos percam a qualidade de dependente. E como é que eles vão perder essa qualidade de dependente? Dependente. Depende. Se ele for um cônjuge, a qualidade de dependente, ela lhe é retirada se houver uma separação sem direito a alimentos. Então, se após o casamento houve um divórcio, uma separação sem direito a alimentos, o ex, ele deixou de ser um dependente. Então, essa é uma situação que retira a qualidade de dependente. No caso do filho, a perda da qualidade de dependente acontece ao atingir 21 anos de idade ou se ele for inválido com a cessação da invalidez. Cessada a condição, a qualidade de dependente, nós vamos ter a reversão da sua cota à parte para os dependentes remanescentes. Então, nós temos mãe e filho. O filho atinge 21 anos. A sua pensão vai ser extinta porque atingiu 21 anos e os 50% que ele recebe serão revertidos para a mãe e agora ela passa a receber na íntegra, na totalidade, o valor da sua pensão. E até que ela venha a falecer, a pensão por morte vai ser paga, já que não existe outra possibilidade da esposa deixar de receber a pensão. Até mesmo se ela casar, no regime previdenciário, não tem previsão de perda da qualidade de dependente se houver um segundo casamento após o óbito do segurado. E aí, o que aconteceria se uma viúva que é destinatária de uma pensão por morte vier a contrair novo casamento? Isso não impede a continuidade do pagamento da pensão. E se o novo marido vier a falecer? Ela pode acumular duas pensões? Bom, esse tema, acumulação de benefícios, a lei 8.213, ela vai tratar lá no artigo 124. E esse artigo 124, ele vai elencar as possibilidades onde há vedação, a percepção de mais de um benefício. Uma das hipóteses de impedimento, que uma pessoa não pode receber mais de um benefício, é justamente no caso da pensão. Então, a pensionista não poderá receber mais de uma pensão de cônjuge ou companheiro dentro do regime previdenciário. Então, se ela já é destinatária de uma pensão por morte e vem a contrair novo casamento. Caso o segundo marido venha a falecer, ela não pode acumular duas pensões, mas ela poderá optar pela pensão mais vantajosa. Essa situação só vai ocorrer se o segundo marido tiver uma remuneração superior à do primeiro. Aí, ela descarta a primeira pensão e passa a receber a segunda pensão. O curioso é que a legislação é muito clara. Ela diz que a pensionista ou o pensionista não pode receber mais de uma pensão de cônjuge ou companheiro. Mas nada impede que ela receba uma pensão de esposo e uma pensão de um filho. Essa possibilidade não encontra qualquer tipo de obstáculo na legislação. Então, é perfeitamente possível que uma mulher receba duas pensões, desde que um tenha origem no casamento e a outra tenha origem na filiação. Essa é uma possibilidade perfeitamente prevista. Já as outras hipóteses que impedem a acumulação de benefícios têm a ver com aposentadorias. Não se pode receber mais de uma aposentadoria da Previdência, mas é perfeitamente possível receber uma aposentadoria do regime geral, do INSS, e outra aposentadoria paga pelo regime próprio de Previdência Social. Então, dentro do sistema, eu não posso receber duas aposentadorias. Mas se forem de regimes diferentes, servidor e iniciativa privada, a legislação não vai criar nenhum tipo de obstáculo. Outra impossibilidade de acumulação de benefícios tem a ver com o salário maternidade. Eu não posso acumular salário maternidade com auxílio doença, até porque a gravidez não é doença, o que impede o recebimento dos dois benefícios. Imagine se uma mulher que está de licença maternidade, já recebendo o salário maternidade, se ela receber, se ela vier a contrair alguma doença que a torne incapacitada, ela não vai pedir um auxílio doença, ela vai continuar afastada recebendo o salário maternidade. Vamos ver aqui uma pergunta de um dos nossos alunos. Olá, professor. Meu nome é Túlio Gerbassi e eu gostaria de saber se o filho universitário tem direito à pensão até os 24 anos. Túlio, a pensão por morte, segundo a Lei 8.213, ela se encerra aos 21 anos de idade. Já houve uma crença, uma ideia de que se o filho estiver na universidade, esse benefício poderia ser estendido até os 24 anos. Há uma súmula da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência que impede o pagamento dessa pensão até os 24 anos, mesmo na hipótese em que o filho, o pensionista e o universitário, esteja cursando a universidade. A pensão acaba impreterivelmente aos 21 anos. A única possibilidade de se receber uma pensão após os 21 anos é se o filho estiver na condição de invalidez. Mas essa invalidez, ela tem que ser concomitante ao óbito. Quando o segurado falecer, se o filho dele for inválido, ele vai receber essa pensão enquanto estiver inválido. A outra possibilidade é se tornar inválido antes dos 21 anos. Então, aí também seria possível receber essa pensão acima dos 21. Fora dessa hipótese, a pensão vai se encerrar aos 21 anos. A partir daí, o filho vai ter que criar condições de se autossustentar, porque o benefício vai ser cessado. Aquela história que a gente ouve de que a filha, ela receberia pensão se não casasse ou se não exercesse atividade, há muito tempo já foi extinta, hoje ela prevalece apenas para filhas de alguns militares, desde que ele faça a opção de contribuir especificamente para a concessão desse benefício. Fora essa hipótese de filho de militar, a pensão vai ser encerrada, então, aos 21 anos. Então, prosseguindo aqui, falando sobre as situações que retiram do dependente a qualidade de dependente. Para a esposa, separação sem direito a alimentos, para o filho, ao atingir 21 anos ou pela cessação da invalidez. O Túlio perguntou, já respondi, mesmo que ele esteja na faculdade, isso não vai ser estendido até os 24 anos. E temos também como hipótese de extinção da qualidade de dependente o óbito do dependente. Se ele vier a falecer, sua cota vai ser extinta e aí vai reverter para os demais. Algumas pessoas acham que a pensão poderia gerar uma outra pensão. Então, se a mulher pensionista mantém uma união estável com uma pessoa e ela vier a falecer, essa pessoa que mantinha a união estável com a viúva não tem direito a uma pensão, porque pensão não gera pensão. A pensão vai ser extinta com o óbito. Então, falando rapidamente aqui desse benefício de pensão por morte, falamos quem tem direito, falamos como se calcula, falamos quem são os destinatários. Quando ele perde a condição de dependente, a gente passa agora para o benefício denominado auxílio-reclusão. O auxílio-reclusão é um benefício com previsão no artigo 80 da lei 8.213 e ele é muito parecido com a pensão por morte. Até porque o dispositivo legal diz que o auxílio-reclusão vai ser concedido nas mesmas condições da pensão por morte. E o que seria, então, nas mesmas condições? A gente vai fazer um paralelo. Enquanto a pensão por morte tem como fato gerador a morte, que pode ser real ou uma morte ficta, o auxílio-reclusão tem como fato gerador a prisão do segurado. Mas não é qualquer segurado que, indo preso, vai permitir que o seu dependente receba um auxílio-reclusão. Na verdade, somente os dependentes dos segurados de baixa renda é que tem direito ao auxílio-reclusão. E o que seria um segurado de baixa renda? Atualmente, considera-se de baixa renda o segurado que recebe como remuneração até R$ 971. Quem recebe até R$ 971 ostenta a qualidade de segurado da Previdência Social. Caso venha a ser preso, pode deixar para os seus dependentes um benefício chamado auxílio-reclusão. Um benefício muito mal compreendido, um benefício que as pessoas conhecem superficialmente. E, apesar dele ter previsão no nosso sistema jurídico, desde a década de 70, desde a década de 30, desde a época de Getúlio Vargas, que há previsão para concessão de um auxílio-reclusão. Então, se o segurado for de baixa renda, se ele for encarcerado, os dependentes poderão se habilitar a esse benefício auxílio-reclusão. Que tipo de prisão dá direito ao auxílio-reclusão? Qualquer prisão, seja ela para cumprir pena, seja uma prisão cautelar, ou seja, preventiva, temporária, prisão em flagrante, qualquer dessas prisões possibilitam o pedido de um auxílio-reclusão, desde que o dependente seja de baixa renda. A partir daí, as regras passam a ser as mesmas da pensão por morte. Então, como é que eu provo que o segurado foi preso? Eu vou no sistema carcerário, peço uma certidão de recolhimento à prisão, e essa certidão vai substituir, então, o atestado de óbito. Essa certidão deve ser reapresentada de três em três meses, até porque, caso o segurado venha a fugir da cadeia, o benefício vai ser suspenso e somente será restabelecido se ele for recapturado. Agora, cuidado, porque ele tem que ser recapturado no período em que ele mantém a qualidade de segurado. A manutenção da qualidade de segurado foi um tema tratado em uma aula anterior. Ele encontra assento no artigo 15 da Lei nº 8.213, e aí vão ser aqueles prazos, né, que a gente já trabalhou bastante aqui no Saber Direito. Então, eu vou considerar a data da fuga como se fosse a data da demissão. Então, quando ele é demitido, ele mantém a qualidade de segurado por 12 meses. Se ele vier a fugir da cadeia, ele vai manter essa qualidade por mais 12 meses. Se ele tiver mais de 120 contribuições, eu vou estender por mais 12 meses. Então, ele teria que ser recapturado nesses 24 meses e poderia até aplicar também aquela possibilidade da comprovação do desemprego involuntário. Apesar de parecer contraditório, a legislação não faz qualquer tipo de distinção. Então, fugiu da cadeia, suspendo o benefício de auxílio-reclusão. Caso ele seja recapturado, no momento em que ainda mantém a qualidade de segurado, aí sim eu vou restabelecer o benefício. Caso ele não seja recapturado, a família ficará sem o benefício de auxílio-reclusão, com uma remota possibilidade de se transformar o auxílio-reclusão numa pensão por morte presumida. Então, se a família demonstrar que o preso, hoje for agido, não é localizado, ninguém sabe onde ele está, a família pode pleitear a pensão por morte pelo desaparecimento, já que, de novo, a legislação não faz qualquer tipo de distinção. Nessa hipótese de concessão ou da pensão por morte presumida, ou da transformação do auxílio-reclusão em pensão por morte presumida, caso o segurado venha a reaparecer, aí iremos cancelar a pensão por morte e os dependentes só deverão devolver o que já receberam se ficar comprovada a má fé dessas pessoas. Fora isso, o benefício recebido de boa fé, ele nunca vai ser repetido. Então, sobre o auxílio-reclusão, fato gerador o encarceramento, seja ele a qual for, pode ser prisão para cumprir pena ou uma prisão temporária. Enquanto ele estiver encarcerado, pelo tempo que for, 10, 15, 20, 30 anos, os dependentes irão receber o auxílio-reclusão e esse benefício somente será cessado quando ele cumprir a sua pena ou, em caso de fuga, ele vai ser suspenso temporariamente, aguardando a sua recaptura. Caso haja o falecimento do segurado, enquanto ele estiver cumprindo a pena, esse auxílio-reclusão, ele vai ser convertido em pensão por morte e agora passa a ser um benefício definitivo. Então, nada impede que um auxílio-reclusão seja transformado em pensão por morte, caso o segurado venha a falecer na cadeia. Curioso é que, enquanto ele estiver na cadeia, enquanto os dependentes estiverem recebendo o auxílio-reclusão, é perfeitamente possível que esse segurado, ele contribua para a previdência social na qualidade de segurado facultativo. Veja que, mesmo se ele trabalhar no cumprimento da pena, existe a possibilidade do pagamento de contribuições e aí o tempo que ele esteve preso poderá até contar. Com um tempo de contribuição, quem sabe, ao sair da cadeia, ele já esteja até aposentado. Logo no início, quando eu começava a falar do auxílio-reclusão, eu disse que não é qualquer hipótese que enseja a concessão desse benefício. Então, imagine que o segurado já está aposentado e aí, ao cometer um crime, ele vai preso. Se isso acontecer, os dependentes não terão direito ao auxílio-reclusão, porque ele já está protegido pelo sistema previdenciário. Então, se ele já está aposentado, se ele recebe um auxílio-doença, ao ser preso, é esse benefício que vai sustentar os seus dependentes. Para que um segurado deixe para os seus dependentes o auxílio-reclusão, ele não pode receber qualquer tipo de remuneração, seja da Previdência Social, seja mesmo do próprio empregador. O dependente, apesar de não precisar demonstrar a dependência econômica quando ele é da primeira classe, eu vou ter essas situações como impeditivas à concessão do auxílio-reclusão. E qual seria, então, o valor do auxílio-reclusão? Esse benefício, auxílio-reclusão, ele é concedido nas mesmas condições da pensão por morte. Então, tudo aquilo que eu falei acerca do valor de uma pensão por morte aplica-se ao auxílio-reclusão. Então, se o segurado já estiver aposentado, ele não tem direito ao auxílio-reclusão. Mas, se ele estiver em atividade, ao ser encarcerado, eu vou calcular primeiro uma aposentadoria por invalidez, e aí, calculado esse valor, eu converto em auxílio-reclusão. Algumas situações se mostram curiosas. Imagine que a pessoa vai presa, é um segurado da Previdência, é um segurado de baixa renda, e nesse momento da prisão, nenhum dependente se apresenta postulando auxílio-reclusão. Será que um fato gerador posterior à prisão poderia dar em sejo à concessão de um auxílio-reclusão? É só você imaginar uma situação em que o preso, numa dessas visitas íntimas, engravide, uma namorada que ele tem aqui fora, quando essa criança nascer, ela poderá pleitear o auxílio-reclusão, já que o pai preso, sendo de baixa renda, permite que o filho, mesmo nascido após o encarceramento, seja destinatário desse benefício de auxílio-reclusão. O mesmo se diga se ele conseguir casar lá na sua cadeia. Uma vez, um aluno até me perguntou, e aí se ele mantiver uma união estável com algum preso que está na mesma cela? Esse outro preso poderia pleitear um auxílio-reclusão? Eu disse que aí também já é um exagero, a legislação é condescendente com os segurados, até porque é um ramo do direito social, mas nem tanto. Então, sobre esses dois benefícios, pensão por morte e auxílio-reclusão, benefícios extremamente parecidos, as regras de um vão se aplicar ao outro, tem como fato gerador a pensão por morte, pode ser presumida ou pode ser ficta, no caso do auxílio-reclusão, o ingresso na prisão acarreta a concessão desse benefício e a gente poderia até conjecturar no caso daquela pessoa que deixa de pagar uma PA e aí por deixar de pagar uma PA ela vai presa. A prisão civil, por inadimplemento de PA, daria ensejo ao pagamento de um auxílio-reclusão? A resposta é negativa, já que o auxílio-reclusão, o benefício devido em função de uma prisão de natureza criminal, somente a prisão de natureza criminal é que dá ensejo a concessão do auxílio-reclusão. Agora, e no que tange ao regime de pena, o cumprimento da pena? Regime aberto, regime fechado, regime semiaberto, quais as situações que permitem a concessão do auxílio-reclusão? Apenas dois regimes permitem a concessão do auxílio-reclusão. O regime fechado, ele permite a concessão do auxílio-reclusão e o regime semiaberto. Esses dois regimes permitem a concessão do auxílio-reclusão. Veja que no regime semiaberto, uma das condições para a progressão é justamente que o preso exerça alguma atividade remunerada. A condição é que ele trabalhe. Se ele trabalhar, esse fato impede os dependentes de receberem o auxílio-reclusão? A resposta é não. Então, se o segurado está no regime semiaberto, se ele trabalha, mesmo nessa situação, os dependentes poderão continuar recebendo o auxílio-reclusão. O único regime que impede a concessão do auxílio-reclusão é o regime de cumprimento de pena aberto. Aquilo que é cumprido em casa de albergado, esse aí não permite a concessão do auxílio-reclusão. Então, vejam que quando eu me referi ao valor do auxílio-reclusão, eu fui claro, disse que esse é um benefício exclusivo para os dependentes do segurado de baixa renda. E de baixa renda seria aquele segurado que recebe até R$ 971. Muita gente acha que o valor do auxílio-reclusão é R$ 971. Já vi o disparate de afirmar que esse benefício tem o valor do teto da Previdência. Isso não é verdade. O benefício, ele é calculado. E esse cálculo não vai ultrapassar R$ 971,00, porque esse é o limite para o pagamento desse benefício. Vamos ver aqui uma pergunta de um aluno. Eu gostaria de saber se é possível receber pensão e aposentadoria ao mesmo tempo. Boa pergunta. Então, vejam bem. O casal, ele depende economicamente um do outro. A dependência é recíproca. Os dois trabalham. Os dois contribuem para o sustento da casa. Vamos imaginar que, por uma fatalidade, o homem venha a falecer. Numa situação como essa, a sua renda, quando ele estava vivo, vai ser substituída pelo valor da pensão. E o cônjuge sobrevivente vai receber o seu salário, porque ele trabalha, e também vai receber a sua pensão. Lá na frente, no futuro, o cônjuge que sobreviveu, ela vai postular uma aposentadoria. E a pergunta da nossa aluna é justamente se essa aposentadoria poderia ser paga juntamente com a pensão. A lógica do sistema já nos responde. Se em vida os dois contribuem para o sustento da casa, caso um deles venha a falecer ou um deles venha a se aposentar, não tem qualquer problema a acumulação de aposentadoria com pensão por morte. As duas rendas serão oferidas pela mesma pessoa, até porque o dispositivo, o artigo 124 da lei 8.213, que trata especificamente da acumulação de benefícios, não traz uma regra impedindo. Então, não há impedimento legal e, como eu disse, a própria lógica vai permitir a percepção de aposentadoria com pensão. Não tem problema nenhum. Então, benefícios que podem ser recebidos conjuntamente. Por falar na acumulação de benefícios, eu já tinha falado algumas hipóteses, não pode receber duas pensões de cônjuge nem de companheiro, não posso receber salário maternidade e auxílio doença, não posso receber mais de um auxílio acidente e também não posso receber aposentadoria com auxílio doença. Como que surgiria a possibilidade de receber aposentadoria com auxílio doença? Na verdade, o artigo 18 da lei 8.213, ela permite que o aposentado retorne à atividade. Quando alguém já estando aposentado retorna à atividade, ela precisa voltar a contribuir. Ela vai contribuir sobre a sua remuneração e essa contribuição vai gerar um vínculo previdenciário. Todavia, caso esse aposentado que retorna à atividade venha a sofrer um risco social ensejador da concessão de algum benefício, vocês precisam conhecer a seguinte regra. O aposentado que retorna à atividade, ele contribui, mas ele só tem direito a três benefícios. O salário família, o salário maternidade e a reabilitação profissional. Caso um aposentado que tenha retornado à atividade fique incapacitado temporariamente para o trabalho, ele não vai poder postular o auxílio doença. Por isso que eu acabei de afirmar, eu não posso acumular auxílio doença com a aposentadoria. Porque o aposentado que retorna à atividade, ele só tem direito a três benefícios. Salário família, salário maternidade e reabilitação profissional. Cuidado que você não vai encontrar essa informação com essa clareza na lei 8.213. A lei 8.213, ela expressa ao afirmar que esse aposentado somente teria direito ao salário família e à reabilitação profissional. De onde que eu tirei então a informação de que ele também passa a ter direito ao salário maternidade? Essa informação é extraída, ela emerge da Constituição Federal, já que a Constituição diz que é um direito da trabalhadora, sem prejuízo do emprego e do salário, o seu salário maternidade. Como fato gerador, como a previsão legal está na Constituição, eu acrescento esse terceiro benefício. Fora isso, o aposentado não vai poder acumular a aposentadoria com nenhum outro benefício do regime geral de previdência social. A possibilidade de acumulação, ela só existe se ele estiver vinculado a dois regimes de previdência. Então, se ele é servidor público, ele também é da iniciativa privada, ele poderia acumular a aposentadoria do INSS com qualquer outro benefício do regime próprio de previdência social, por exemplo, uma outra aposentadoria. As vedações, elas são específicas dentro do regime geral de previdência social. Uma outra impossibilidade de acumulação seria acumular um benefício do INSS com o seguro-desemprego. Parágrafo único do artigo 124, ele é muito claro ao afirmar que eu não posso acumular esse seguro-desemprego com qualquer benefício previdenciário, à exceção de dois. Apenas dois benefícios podem ser acumulados com o seguro-desemprego, que como já afirmei em aulas anteriores, tem natureza previdenciária. Seria a pensão por morte e o auxílio-reclusão. Então, a possibilidade de acumulação reside apenas nessas duas hipóteses. Posso acumular pensão com o seguro-desemprego e posso acumular o auxílio-acidente também com o seguro-desemprego. Como é que vai se dar isso? Imagine que a mulher está trabalhando e recebe a pensão do marido. Se ela for demitida desse emprego, ela passa a ter direito ao seguro-desemprego. Como ela recebe uma pensão, não há impedimento nenhum de receber esses dois benefícios. Então, os casos de acumulação ou não de benefícios, você vai extrair desse artigo 124. Voltando aqui para os benefícios cujos destinatários são os dependentes do segurado. A pensão por morte e o auxílio-reclusão. Benefícios cujo prazo de requerimento é de 30 dias e aí você recebe desde o fato gerador. Seria a morte ou o encarceramento. Se o prazo for ultrapassado, os benefícios serão devidos a partir da data do requerimento. A única exceção é o menor, absolutamente incapaz. Para ele não corre o prazo de prescrição. Por falar em prescrição, qual é a incidência desse Instituto de Direito Civil sobre os benefícios previdenciários? Existe um prazo para requerimento de um benefício? Na verdade, não há prazo para se requerer um benefício. O prazo que é citado na lei é para que você receba o benefício desde o seu fato gerador. Porque você pode pedir o benefício a qualquer tempo. Pode pedir daqui a 5, 10, 15 anos. O problema é que você vai perder as prestações referentes a esse prazo da demora. Fora isso, você pode postular o benefício a qualquer tempo e aí vai recebê-lo a partir do requerimento. Os prazos de prescrição, os prazos de decadência previstos no artigo 103 da lei 8.213, se referem à revisão ou indeferimento de um benefício. Caso um benefício previdenciário do INSS seja negado, o interessado vai ter o prazo de 10 anos para fazer esse requerimento. Se ultrapassar o prazo de 10 anos, prescreveu ou decaiu, a lei ora usa a expressão prescrição, ora usa a expressão decadência e aí ele vai perder definitivamente o benefício. Vejam que essa é uma situação que incide sobre o indeferimento do benefício. Indeferido o benefício, a parte interessada tem o prazo de 10 anos. Agora, se o benefício for concedido de forma equivocada, a Previdência Social cometer um erro na sua concessão, a Previdência Social, ela sim vai ter o prazo de 10 anos para promover a revisão desse benefício. Se a Previdência não fizer essa revisão nesse prazo de 10 anos, aí haverá uma decadência em desfavor da autarquia previdenciária. A outra possibilidade de incidência de prescrição é no que tange a revisão de benefícios previdenciários. Agora, essa revisão, ela não pode incidir sobre o ato concessório, porque erro no ato de concessão, o prazo é de 10 anos. O erro a que eu me refiro é na manutenção do benefício, nos reajustes previdenciários. Então, se houver um equívoco, uma falha, um erro na concessão de um reajuste, essa falha, ela vai se refletir indefinidamente em todos os meses posteriores à aplicação desse índice. Nessa situação, a qualquer tempo, o segurado pode promover uma ação judicial, pedindo a reformulação daquela concessão, a substituição de um índice pelo outro. Nesse caso, não vai haver qualquer prazo de prescrição ou de decadência. O benefício poderia ser revisado a qualquer tempo com a seguinte ressalva. Se ele demorar muito tempo para pedir a revisão, vão prescrever as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, é o que está escrito na súmula 85 do STJ. Parece um pouquinho complicado, então vamos fazer bem devagarzinho para você entender. Uma coisa é pedir a revisão do ato de concessão. O prazo previsto na legislação é de 10 anos, tanto para a Previdência quanto para o segurado. Vejam que isso tudo busca modificar o ato de concessão. Por outro lado, se o segurado pretende revisar não o ato de concessão, mas sim o ato de manutenção do benefício, nessa situação, ele pode postular a revisão a qualquer tempo. Todavia, essa ação, se ultrapassar 5 anos, ela vai permitir a incidência da prescrição em relação às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede esse ajuizamento, previsão da súmula 85 do STJ. Esses benefícios que eu acabei de passar para vocês, pensão por morte, auxílio e reclusão, benefícios que substituem a remuneração do segurado, quando ele está preso ou quando ele vem a falecer, não são os únicos benefícios destinados aos dependentes do segurado. Além desses dois, a legislação, o artigo 18 da lei 8.213, ela prevê mais dois benefícios para os dependentes. Na verdade, não são bem benefícios, são serviços prestados pela Previdência Social. Um deles é o serviço social e o outro é a reabilitação profissional. Vamos falar aqui rapidamente da reabilitação profissional. Esse benefício, no caso dos dependentes, tem a ver com a invalidez. Então, se um dependente é inválido e houver uma possibilidade de recuperação da sua capacidade laborativa, essa recuperação vai se dar num procedimento chamado reabilitação profissional. Digamos que ele seja inválido por um problema locomotivo. A locomoção dele está prejudicada e ele foi considerado inválido. Se houver uma fisioterapia, se houver uma prótese ou uma órtese que consiga restabelecer nessa pessoa o seu poder de locomoção, ele vai participar de um processo de reabilitação profissional. Esse processo é no âmbito da Previdência Social. E aí, caso ele recupere a sua capacidade de andar, o benefício vai ser suspenso, mas somente após o processo de reabilitação. E o interessante é que todo aquele que acaba um processo de reabilitação profissional, ele tem uma reserva de mercado. O artigo 93 da Lei nº 8.213 prevê que as empresas têm que destinar de 2% a 5% das suas vagas para deficientes físicos e pessoas que são egressas do processo de reabilitação profissional. Então, há uma reserva de mercado para esse pensionista que, no primeiro momento, era inválido, mas após o processo de reabilitação, obteve uma recuperação da sua capacidade. Ao ganhar o certificado de reabilitação, ele vai dentro do mercado de trabalho procurar essa empresa e aí, se ela tiver uma vaga disponível, ele vai poder trabalhar nela. E, contratado esse ex-pensionista inválido por essa empresa, ela só poderá demití-lo se encontrar alguém numa situação similar à dele. Então, se eu tenho, dos meus quadros, um pensionista inválido que se recuperou, portanto, passou por um processo de reabilitação profissional, caso eu queira demití-lo, eu só posso fazer isso após contratar uma outra pessoa na mesma situação. É uma regra prevista lá no artigo 93. Outro serviço prestado pela Previdência Social para os dependentes é justamente o serviço social. Esse é um serviço de aconselhamento, é um serviço de acompanhamento. Então, o assistente social vai ajudar o dependente da Previdência Social a buscar uma solução para a sua situação. Digamos que a solução seja um procedimento médico, né? Se ele participar de um procedimento médico, ele vai recuperar a sua capacidade. A assistência social, ao lado desse dependente, vai buscar o melhor hospital, vai buscar o melhor tratamento e vai, inclusive, com ele, participar desse procedimento. Vejam que, se o procedimento for em outra cidade, a Previdência, inclusive, vai pagar uma diária, vai fornecer transporte, hospedagem, para que ele tenha facilidade nessa locomoção e não crie isso, veja nisso um obstáculo à sua recuperação. O interesse da Previdência Social é resgatar, é recuperar a capacidade laborativa, tanto do dependente inválido quanto do aposentado por invalidez. A única vedação que a legislação impõe à Previdência é que ela não pode obrigar um inválido a participar de cirurgia e transfusão de sangue. Tirando essas duas impossibilidades, esse dependente inválido, ele, obrigatoriamente, tem que participar desse processo de reabilitação. Se ele se recusar a participar do processo de reabilitação, o seu benefício vai ser suspenso, porque uma das condições para a manutenção do benefício é justamente ele se submeter a um tratamento prescrito pela Previdência Social. Se ele não fizer isso, o benefício vai ser suspenso. E existem várias agências da Previdência Social que dispõem desse serviço, algumas conveniadas com universidades, e essas universidades, em parceria com a Previdência, vão fornecer fisioterapeutas, vão fornecer profissionais que vão contribuir na recuperação da sua capacidade laborativa. Vamos ouvir aqui mais uma pergunta de um aluno. Olá, professor. Meu nome é Marcos Papa. Gostaria de saber o que é o auxílio-recusão. Então, auxílio-recusão foi objeto aqui da nossa aula. É um dos benefícios previstos no artigo 18, benefício destinado aos dependentes do segurado de baixa renda, considerando-se de baixa renda, aquele trabalhador, aquele segurado que receba até R$ 971. Ao lado do salário-família, o auxílio-recusão é um benefício que só é pago para quem é de baixa renda, para quem recebe até R$ 971. Os destinatários são os mesmos dependentes da pensão por morte, a forma de cálculo é idêntica à pensão por morte, porque eles são benefícios muito parecidos. E o que eles têm de comum, além das mesmas características, é que ambos dispensam a carência. Então, não há necessidade do pagamento de um número mínimo de contribuições para se ter direito, tanto à pensão por morte, quanto para o auxílio-recusão. São benefícios que são devidos aos dependentes do segurado a partir do primeiro dia de trabalho, caso ele, por algum infortúnio, venha a falecer, ou mesmo venha a ser preso no seu primeiro dia, na sua primeira semana. Independentemente de contribuições, esses benefícios são devidos. Então, na aula que nós demos hoje, falamos dos benefícios dos dependentes, pensão por morte, auxílio-recusão, benefícios extremamente importantes em situações em que a família ficaria desamparada, ou pelo óbito, ou pelo desaparecimento, ou até mesmo pela prisão do segurado. E vimos que as regras são extremamente simples, não tem dificuldade nenhuma. O dependente basta levar a documentação à Previdência, e aí, se tudo estiver certinho, o benefício vai ser deferido, e ele receberá enquanto ostentar essa qualidade de dependente. São benefícios importantíssimos nesses dois momentos de extrema infelicidade da família, ao perder um ente querido ou vê-lo preso, e também naquela situação de desaparecimento. Interessante que a pensão por morte presumida, ela pode acontecer em situações de desastre, de catástrofes. Então, imagine que o segurado entre num avião, esse avião está indo para a Europa e ele vem a cair no Oceano Atlântico. Houve um desastre, e esse avião não é localizado. Pelas regras que eu acabei de falar, sobre o desaparecimento, a família deveria esperar seis meses após deveria ingressar com uma ação judicial e esperar a sentença, para definir qual seria a data do desaparecimento, mas essa situação específica, ela não vai se aplicar no caso de desastre ou catástrofe. Nessas duas situações, a legislação prevê que o dependente comprove que o segurado foi vítima daquele acidente, e ao comprovar, eu vou dispensar o requisito prazo, não preciso esperar os seis meses, e vou dispensar também o requisito ação judicial. Não haverá necessidade de se recorrer ao judiciário quando o desaparecimento for fruto de um acidente ou de uma catástrofe. Basta demonstração que o segurado foi vítima, tanto do desastre quanto da catástrofe, nessa situação, a pensão por morte presumida vai ser deferida independentemente de qualquer interferência judicial. Nesse caso de concessão de pensão por morte, caso o segurado venha a reaparecer, e aí eu vou ter que cessar o benefício sem a necessidade de devolução daquilo que os dependentes já receberam. Nessa hipótese, eu só poderia exigir a devolução desse dinheiro caso ficasse comprovada a má fé dos dependentes. Olha que eu já vi vários segurados desaparecidos, que foram objeto de sentença declaratória de morte presumida, e nunca vi, em 15 anos de previdência social, o reaparecimento desse segurado. Então, essa pessoa, quando desaparece, desaparece mesmo, a família não tem notícias, você faz pesquisas no banco de dados, por exemplo, da Justiça Eleitoral, e essa pessoa nunca mais votou. Você faz pesquisa no banco de dados da Receita Federal, verifica que essa pessoa nunca mais apresentou uma declaração de renda. Então, não há dúvida que essa pessoa faleceu. O problema é que o corpo, ao não ser localizado, deixa sempre a família naquela dúvida se ele está vivo ou não, mas em 15 anos de experiência na previdência social, eu nunca vi caso de reaparecimento, como também nunca vi fraude envolvendo o desaparecimento de pessoas. Fraudes incidem na previdência, em outras situações, menos nessa. Quando há desaparecimento é porque realmente houve, e ela é bastante constante, ela é mais comum do que a gente pensa. Na minha procuradoria, lá com 120 procuradores, eu pelo menos já tive uns 30 casos de desaparecimento. Se você multiplicar isso pelo número de procuradores, 120, você vai ter uma ideia de quantas pessoas desaparecem numa cidade, por exemplo, Rio de Janeiro, onde eu atuei durante muito tempo lá na previdência social. Então, concluindo aqui o nosso bloco sobre benefícios destinados aos dependentes, são benefícios, apenas dois, pensão por morte, auxílio e reclusão, e no que tange aos serviços, nós vamos ter dois também, serviço social e reabilitação profissional, são esses os objetos, então, que nós tratamos aqui nessa aula, e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até lá, um forte abraço. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br E aí E aí E aí